Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês essa caixinha aqui ó, é uma técnica que imita jeans. Vocês querem aprender? Bom, eu já trouxe a peça adiantada, aqui eu já dei o fundo com a base branca, sequei, lixei, vim com a tinta branca, tá? Eu tô usando a tinta branca e pra gente fazer o efeito jeans, nós vamos tá usando a tinta, eu tô usando azul marinho. Dentro também eu já adiantei, eu usei dentro essa tinta aquamarina, é um azul né, um tom de azul bem clarinho, mas o nome é aquamarina. Vamos tá usando também o stencil e o pincel. Eu já coloquei aqui na bandejinha a tinta azul marinho. Eu vou hidratar o meu pincel, sempre quando for pintar hidrata o pincel. Eu hidratei o pincel, eu molhei o pincel, agora eu vou secar pra tirar o excesso da água, tá? Ele vai ficar úmido, mas não cheio de água. Eu venho na minha tinta azul marinho e vou passar em cima da caixa. Para, para, para! Você não se inscreveu no meu canal? Ah não? Então, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, dá o seu joinha pra você ficar sabendo das novidades. Vamos lá? Voltar pra aula? Aí passamos a tinta, agora nós vamos vir com jeans, tá? Vamos colocar o jeans que eu quero que apareça essa costura aqui e quero que eu mostre esse bolso. Esse bolso que eu quero mostrar. Então, a gente coloca bem aqui na pontinha. Onde tem a costura, aperta a marca pra mostrar bem onde é a costura. Esse botãozinho aqui também que aperta. Agora, quando for tirar, aí tira bem devagarzinho. Agora, aqui nós vamos secar, tá? Pra depois fazer o contorno aqui em volta. Aqui do lado eu fiz a mesma coisa, dos lados. Peguei uma parte do jeans e coloquei aqui, ó. Passa a tinta. E faz isso. Isso você vai fazer em todos os lados, tá? Na parte do fundo, eu também pintei com a mesma tinta, aqua marina. Pintei aqui, ó, com o bolso. Usei a parte de trás do bolso. Com essa parte aqui, ó, eu fiz esse detalhe. Com essa parte do bolso. Então, eu fiz toda ela e deixei uma parte pra gente fazer junto. Agora, pra colocar este bolso. Então, isso você vem, coloca a calça aqui. Tenta dividir o meio. O mais importante é que essa ponta encoste aqui, ó. Agora, você vem e faz isso. Vamos tirar. Ó, como ficou. Agora, pra mim fazer essa costura do jeans, eu tô usando essa tinta aqui, ó. Então, aqui eu coloquei, ó. Pode ver um pouquinho de água, só pra misturar com essa tinta. Agora, aqui, você pode tá usando esse estêncil. Aí, você coloca bem na pontinha aqui da costura. Nessa pontinha que eu falo aqui do bolso, ó, tá? Pra fazer a costura. E coloca o estêncil. Se você tem dificuldade com estêncil, você pode colocar uma fita crepe pra prender. Mas, nesse caso, o pedacinho é tão pequenininho, eu não vou colocar. O importante é que esse pincelzinho aqui, ele tem que suja ele, mas tem que tirar a tinta, tá? Pra não vazar do outro lado. Aí, você vem e faz isso, ó. Porque, se ele tiver muito úmido, o que vai acontecer? Vai borrar do outro lado. Ó, como a costura fica certinha. Ó, agora eu já terminei. Fiz toda a costura. No fundo, também, eu fiz a mesma coisa. Fiz, ó. Peguei a barra da calça, né? A perna da calça e coloquei. Agora, essa caixa, ela tem, ó. Encaixa aqui, certo? Passa o verniz acrílico brilhante por fora, por dentro, dentro e fora, tá? Caso você gosta de fosco, sem problema, passa o verniz acrílico fosco por dentro. Por fora, é opcional. Ou você coloca o verniz acrílico brilhante, ou verniz spray, ou verniz acrílico fosco também, tá? Aí que você escolher. Espero que você tenha gostado. E é ótimo pra um presente masculino, ó. E aí, gostaram do vídeo? Então, se inscreva no canal, deixa aqui o seu comentário, dá o seu joinha, me siga no Instagram, no Facebook, que assim vocês vão ver as novidades que estão chegando por aí. No Artesanato do Zero. Pronto, né? Você está sabendo da novidade? Ah, não? Então, eu vou te contar. Eu gravei um curso online pra você que quer iniciar no artesanato. Se você quiser saber mais sobre o curso, em algum lugar dessa tela, vai ter um botão pra você clicar e saber mais.